Tem o título, Presente de Natal, onde eu falei O tempo passa depressa e de novo é Natal Uma data especial, nunca vi igual a essa Tempo de fazer promessa, tempo de comemorar É tempo de perdoar toda mágoa do passado E com tudo renovado o ano novo começar É tempo de resgatar aquele sonho perdido Que já estava esquecido e tentar realizar Tempo de recomeçar a meta abandonada Bater o pó da estrada, buscar a felicidade Lutar com veracidade e não desistir por nada É tempo de refletir, tempo de pedir perdão De tirar do coração que não te faz sorrir E assim poder seguir com a cabeça erguida Dando o rumo para a vida, tendo a fé renovada E de forma planejada ver cada meta vencida Natal é tempo de paz, tempo de glória e luz Nascimento de Jesus que é importante demais Um homem que foi capaz de cumprir sua missão Fazendo a pregação da palavra do Senhor Distribuindo o amor, nos dando a salvação Que neste Natal então Jesus possa ser lembrado O seu nome aclamado com bastante emoção Que as festas e curtição ao invés de bebedeira Seja de outra maneira de repente um jantar Para Jesus abençoar a sua família inteira Que a magia do Natal toque o seu coração E te cubra de benção de tudo que é ideal Que seja especial e te faça perceber Que tu nasceu para vencer E que Deus está contigo Te livrando do perigo e abençoando o seu viver E que depois de passar este clima natalino Em sua vida, seu destino As bençãos possam ficar E que o seu caminhar se torne mais confiante E então a cada instante tu agradeça a Deus Pois de todos os planos seus ele é mais importante Não seja ignorante Feito muita gente é Que agindo de má fé no Natal vira mutante Larga a vida errante Começa a fazer o bem Mas quando janeiro vem Se agarra no pecado Deixa a faça de lado E não faz o bem a ninguém Se for para fazer o bem Que seja o ano inteiro De janeiro a janeiro Ajude a quem não tem E se puder, vá além Dê um pouco de atenção Dê carinho Dê um pão Para quem está necessitado Um abraço apertado Vale mais que um milhão E antes de encerrar O meu querido cordel Peço para Papai Noel De cada um se lembrar Que ele possa entregar De forma especial Meu presente de Natal Para quem está me escutando Pois eu estou te mandando Algo que é essencial Te mando bastante amor Te mando prosperidade Saúde Felicidade E peço para o Senhor Que por onde você for Possa te abençoar Que possas realizar Tudo o que tem planejado E que tenha a seu lado Amigos para te ajudar Que você seja feliz Que tenha quem amar Desejo paz para o seu lar E que cada cicatriz Não te faça infeliz E sirva de aprendizado Que você seja amado E que cumpra cada meta E receba do poeta Um abraço apertado Obrigado